Fala aí galera, aqui quem fala o Voz de trazendo pra vocês mais um episódio do lugar Stoneheart E bom, nós tivemos aí alguns ataques, né, a gente perdeu o iguana camuflada Foi meio triste, mas a vida continua, não pra ela, né, pra ela não continua, mas pro resto continua sim Então, vamos continuar aí Bom, a gente tá terminando nessa escavação interminável E depois a gente vai poder pegar o resto das coisas E depois eu posso começar a mandar pegar os outros cacarecos ali Porque no momento tá complicado mesmo fazer qualquer coisa com tanta ordem ainda por cumprir Mano, você ainda tem... Nossa, tem mais... É não, achei que tinha um andar a mais Tá, aqui tá martelando, né? É... É muito Não vou falar, não vem me tirando, não vou falar que é pouco não É muito, mas... Comparando com o que já teve, isso aqui já tá praticamente no final, né? Certo, enquanto eles vão lá cavocando Eu tinha pra perguntar também, ninguém falou, né? Ou ninguém falou, eu não vi Sobre o que vocês preferem, né? Se deixar aberto assim as casas Ou assim Assim não, né? Porque, sei lá, fica meio esquisito Também dá! Vocês falam, ah, vai sem muralha nenhuma Também dá! Nada contra! Certo? Bom, tá escavuscando ali E... Vamos continuar aí O que eu queria fazer? Eu queria construir casas Também não dá pra construir casas com tanta ordem aí agendada Você viu que eu acabei de abrir o jogo e já tá com FPS Mas não é FPS não, né? Tá dando uns tranquinhos assim de vez em quando Eu acho que são a quantidade de ordens que estão agendadas aí Que eles, eu acho que nem podem terminar mesmo que queiram Né? Então, deixa eles terminarem aí E... 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 Vamos ver então o que que os... A galera tá fazendo Carpinteiro, meu filho Você nunca chega no nível máximo Assista com confi-chair Nossa, velho Hum... Uma cadeira confortar Rapaz! Será que eu preciso fazer cadeiras confortar? Não, aí já é frescura demais, né? Pô! Tá, lanterninhas montadas nas paredes Isso aqui, às vezes, pode até ser, viu? Manda umas 20 dessas E aí depois a gente começa a usar bastante delas, né? Ah... Cerquinhas e tal Cercas Hum... Talvez Portões Cara Umas portas, né? Eventualmente a gente vai ter que construir Cara, eu tô pensando em fazer construção só de madeira Apesar de estarmos no deserto, né? Por quê? Porque madeira virou comum Era muito raro E agora, cara Ó, ainda tem um monte aqui no chão A gente tem 200 e pouca no inventário Dá pra fazer com casas assim Só de madeira Inclusive, né? O carpinteiro faz sentido que ele mora em uma casa de madeira Mas... Ou fica muito esquisito essas portas sem mureta Ah, bom A galera tá conseguindo, né? Chegar aí, dormir e tal Chega a galera a dormir Enquanto isso, o pessoal vai escavoucando ali E... Vamos ficar de olho também nos acampamentos, né? Aparece alguma coisa? Não, não, não Tudo Sussa Inclusive Por que que tá... Por que que tá tudo explorado aqui Como se a gente estivesse ali? Será que é permanente? A gente vai pra lá e explora... Eu acho que é Rapaz Ah... Então será que vale a pena eu abrir tudo aqui? O mapa? A trapper Subiu nível 1 Acho que é nível 2 Que vai precisar pra... Pra gente pegar um... Como que é? O shepherd Shepherd É isso aqui Vou dar uma movida aí, ó Manda lá pra baixo Não é só pra poder escavucar lá direito Que tá quase terminando mesmo Quase... Não, final já tá Pô, 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 finalzinho ali Daily update Falta network Bom... Isso aí A gente fazendo umas casas aí Inclusive, né Com tanto material que a gente tá pegando Vai dar pra fazer as casas de boa Então com o tempo Tá chegando aí E aqui Ah, esses... Pô, pô, pô Quer dizer que o ferreiro tá Fazendo coisa certa, né Silveringote É silveringote que você tá fazendo? É, né Tô fazendo um monte ali Bom, esse aqui, ó O de ouro É Eu tô na dúvida, cara Se a gente faz alguma coisa com um bagulho de ouro Ou se é, tipo, dinheiro Sabe Pode ser que seja só dinheiro mesmo Iron Iron dá pra fazer uns negócios aí Então vamos fazer uns Uns 10 Provavelmente tem bastante ferro lá em cima Depois a gente vê Vamos até trocar aqui a ordem Depois faz uns coisinhos Faz aí bastante coisa Aço Aço precisa de um pouco de iron, né Dá Dá pra fazer uns 10 aí também Depois Manda mais uns 10 desse O que que aconteceu aqui? Ah, blacksmith nível... Oh, nível 6 Nível 6 não Acho que é o último nível, cara Espada e duas mãos Para um grande guerreiro, né Dá pra fazer isso aí Ah, farmer subiu também Manda ver com isso aqui, ó Quero uma espada e duas mãos Pra ontem E vamos fazer aqui, ó Os itens Uh, usa Ouro aqui, ó Ouro e aço Tá, tá usando bastante aqui Pra espada, beleza Mas, ó Ah, peraí Vou pegar uma armadurinha A armadurinha parece mais legal Usa prata Aço Letter, tá Dois desse Depois, peraí Silver helmet Tá Silver helmet Manda dois desse Isso aqui Full plate meio É pra cavaleiros noobs, né Isso aqui é pra cavaleiros Silver meio É pra cavaleiros melhor Tá bom Vamos direto nesse aqui Manda ver Storage Também dá pra fazer Uh, isso aqui é de ouro E aço 256 itens É um cofre Isso aqui Decorativo Gong É Bom, mais ou menos isso, né Tá, vou botar ali em cima E... Pessoal, né Os cavaleiros vão pegando aí As coisas que eles precisam e tal Galera vai vir aqui comer Sucesso Inclusive Pega isso aqui, ó Não, não Não consegue Não consegue Aí, pegou Né É, uns negócios Bom, aqui tá quase Completamente terminado, né Terminando aí A galera vai poder Sossegar o fato Deixa eu ver como que tá Mineração Na verdade Terminou, né Só falta um pouquinho daqui Ali Que mais Aqui também Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui, né Que faltou Ali em cima Gostaria de tirar também Gostaria Mas Como é que eu vou fazer isso Bom, a galera parece que priorizou aqui Retirar os negócios Eu acho que eu vou fazer o seguinte Bom, cavou, né Tá Deixar eles cavarem Depois eu vou tirar toda essa área de mineração Pra não ficar bugando Bugar, bugar Aí Fechou Remove E agora É só fazer as outras tarefas E agora é só fazer as outras tarefas E tudo mais Vem trazendo aí Que É muito material Muita coisa Farmer Gen Aí O que vocês querem? Ah, vocês querem? Peraí, peraí O que eu quero, né? Não o que eles querem Hum Carnes e tal Mas aí a gente precisa do Shepard Pra pegar Tem comida aqui pra bicho Vou cobrar umas aqui Só pra não gastar muito da nossa comida Aqui Tá meio cara E vamos ver Isso aqui é Armadura de bronze Tem tanta, cara Acho que não precisa de tudo isso aí não Isso aqui também Não sei se precisa Tem uma Que tem uma A gente vai deixar Que se fizer um personagem novo Eles podem usar, né? Enquanto eles Estão baixinhos Isso aqui é Clay Tunnel Door Vende aí Stone Tunnel Door Comum pra vender Reinforcer Wooden Door Isso daqui é melhor, né? Fine pode ficar Como é Stone Fence Tá Vende aí logo Se precisar eu faço mais depois Wide Window Deixa só as fine mesmo Course Bandage Tá Hum Cooking Gridings Ah, isso daqui, ó Dining Table comum Pode vender Catredal Catedral É foda, né? Catedral Comum também Vender Clay Bed Clay Bom, vende aí Depois eu podia fazer A Conf Mas tudo bem Isso aqui, ó Vamos vender as Conf Normal Começar a usar As Fine Conf Fine Wooden Normal Pode vender Simple Fine Tá Simple pode vender Writing Desk Vai pro saco Olha Vende esses Turnip Shooters Interessante Bom, é uma forma De upar O nosso dinheiro, né? A gente pode vender Essas coisas Nossa Machado de bronze De duas mãos gigante Hum Interessante The Bunker Duas mãos também Do Ogosco Bunker Interessante Ó 25 de ataque Tem umas armas Muito boas E o pessoal Não sei porquê Não tá querendo usar Tá Ferramentas, ó Acho que eu não preciso De um desse Farmer Bom Ogosco Bunker Standard Hum Será que isso aqui Tem alguma utilidade Ou vende mesmo? Vamos deixar ele aqui Certo? Vamos que vamos E agora Vamos deixar a galera Pegar todas as tranqueiras Tem muita coisa Para eles pegarem ali Depois em outros lugares Inclusive Pera aí Mandar pegar Já começou na Era das pegadas Mandar Ficar pegando tudo Então Pega direito Pega a Tudio mesmo Ixi Apodreceu ali os bagulho Caramba É Faz parte Deixa aí, ó Olha quanta Pedra A galera Vai ter que trazer Ali da montanha The trader returns Eles querem ser Slagione Por uma Iron Mail Tá, vai Manda aí Uma coisa eu vendo Galera aí, ó Aí botando As coisinhas aí Dos cavaleiros Logo, logo Os cavaleiros Vêm aí E equipam As coisas Falando nisso Como que tá a aparência Da galera Ah, tô vendo Um espadão, hein Tô vendo um espadão aqui Ó, esse capacete Tá mudado Acho que tá Bom, não sei Cara, eu quero muito Um arco bão Aqui ainda tá fazendo Pra ganhar XP Tá Hum, leather Não sei Tá, leather bound Tinha 64 Itens Dá pra fazer negócio Shepard's Crook Talvez Fazer uns Cinco desse Só pra Ganhar XP mesmo Tá, tá Manda aí Vou fazer também Cadê Confi Bad Precisa de algumas Hum Peraí Min Bad É, vai Faz aí umas Umas Dez Min Bad Depois A gente vê Como que faz As Confi Bad Aí Tá Cross Farmer Nível 2 Ah Job Opportunities Tá Hum Deu ideias Pra Comidas Cozidas Bom Tudo bem Deixa aí É E aí Galera já tá Trazendo Ainda não tá Trazendo Muita coisa Pra vocês Trazerem Eu tô pensando Em fazer aquele Vault Lá 256 Itens Vou comparar Com os itens Que a gente pode Botar Por exemplo No Balzinho Do Maison Balzinho De pedra Faz 64 É Bastante Até Podia ser Mais Mas Bastante Mais Duzentos E pouco Num negócio Só Dá pra Guardar Mais Coisinha Aí Hã Árgula De parede Tal Stone Fire Pit Não Dá Fazer Um Mas Tropper's Knife Só Pra Fazer Mesmo Cercadinho Mas Cercadinho De pedra É tão Feio Eu gosto Do negócio De Sei lá Madeirinho Acho que Fica mais Legal Faz uns Negócios Nesse Aqui Só pra Não dizer Que você Não tá Parado Não Vai lá Galeres Cara Ainda Tem Muita Coisa Pra Eles Tirarem Dali De Cima Olha Mas Muita Coisa Mesmo Galera Guardando Tal Mano Mano Que Treta Não tem Nem onde Guardar Eu acho Que Esse Negócio Não tem Sim Só Ficou Preguiça De Guardar Mesmo Tão Também Tinha Falado Que A Gente Pode Suspender Alguns Trabalhos Pra Pegar Outros Tão Interessante Isso Deixa eu Ver Vocês Estão Todos Com Rompinha Especial Deixa eu Ver For Info Upgraded Worker Outfit Pelo Jeito Sim Eu Acho Acho que sim. Bom, tudo bem, né? Estou tocando itens e tal. Carpiteiro nível 6. Ih, 10 mil horas. Que isso? Tá, abre. Nossa, abre receitas aí que expandem as oportunidades e tal. Não era só o... O que é o nome? O arco que fazia, não? Acho que era, pô. Era só isso aqui. Bom, faz dois arcos, bom. Ah, daily update, tá? Bom, beleza. Ô, caceta. 35 de ataque, se bom, boa. Tá, isso aqui não veio. E o outro é invasores se aproximam. Bastante. Bastante. Ah, galera. Eu acho que você tem que voar. Eu acho que... Será que... Talvez ele consiga trazer? Tá, vamos trazer aqui, galera. Lutar no aberto mesmo. Eu queria testar a turnip shooter que a gente fez aqui. Mas às vezes vale mais a gente, né? Sobreviver com mais segurança. Trapper. Não, não, não. Não vai mexer nessas porcaria agora. Tá maluco? Olha lá, galeres. Todo mundo aí. Quero ver o poder dessas espadas novas, hein? Olha só. Dá pra pegar coisa aqui. Aê, chegou. Olha os grobe. Tô bem nada. Tá, tá dando taunts e tal. Beleza. Cara, essas árvores aqui estão atrapalhando. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho só. Se eu fizer isso. Tira? Não, não tira. Ó, ok. Galerinha aí já tá matando. Os caras conseguem atirar de dentro do muro. Que é fantástico assim. Uma habilidade de outro mundo. Tô pensando. Será que não vale a pena manter os footman também? Que nem esse aqui. Que tá com uma espadinha bacana ali. Tanca um pouco de dano. E dá um dano ferrinho. Ou será que vale a pena fazer tipo... Ah, eu quero dano. Então eu faço mais arqueiros mesmo. E deixo só os cavaleiros lutarem de perto. É uma boa dúvida, né? Tá aí. O pessoalzinho ali com medo. Ó, o pessoalzinho com espírito baixo, hein? Beleza. Esse... Cadê? Tem... Ah, tá. Vem cá. Atira nos arqueiros dos camados. Mano, eu não consigo ver nada. Nada, nada, nada. Cadê? Cadê os arqueiros? Eu nunca mais planto coisa assim. Eu nunca mais planto árvore assim. Tá, tá aqui, ó. Achei, achei. Achei. Tira aí nesse cara. Olha lá, arqueirinho. Faz ele correr mesmo. Bota medo no bicho. Olha lá, tá indo. Pena que tá com aquele arco podre, né? O outro é 35. Quanto que é o arco dele? Fechando? Mostra aí. Seu arco? É 25. Não é tão pior assim, não. Aí, pam, pam, pam. Comandando pra frente e pra trás, trocando as flechinhas. Plunk. É, sucesso. Perdeu até, né, relativamente bastante vida. Mas... Deu pra aguentar. Talvez tenha que aumentar um pouco as defesas, né? Porque, pelo jeito, isso aqui tá perigoso. Vai lá. Martaê. Martaê. Nossa, esse bichinho aqui. O roxinho que é... Garboid Hordayem. Devoto da Estrela Diamante. Será que é um cara especial? Porque ele tá demorando pra morrer, hein? O Clérigo também tá chegando aí pra curar, tá? Pum. Acabou. Sucesso. Nossa, deixei todo mundo parado, né? Desgraça. Vai lá comigo, galera. Olha os famintos. É, hora do rango, galera. Todo mundo ficou lá lotando até o último momento. Beleza. Falando nisso, vamos ver aqui nosso herbalista. Tem alguma coisa que pode ser feita? Até tem, né? Ingrediente. O que é isso aqui? Estamina e tal. É, tônicos. Por um pouco. Se movem um pouco mais rápido. Gostaria de poder clicar nisso aqui, mas é fácil, né? Tipo, deveria ter uns botãozinhos pra gente usar de uma forma mais fácil. Infelizmente, eu acho que não tem. Tá aqui. Vamos fazer esses negócios aí. E, bom. Faz esse negócio aqui. Apesar de não curar quase nada, alguma coisa é curada. Pelo jeito, também tá faltando muita fibra, né? Pra muito tecido. Tá, a caravana retorna. Eu acho que não tem nada pra fazer aqui. Hum, tem fibra, alguma coisa? Não, né? Então, não, não serve. Certo. Eita, o que você deixou no chão? Você deixou sua comida no chão. Por quê? Por quê? Tanta coisa pra fazer. Você vai lá. Ah, deixar no chão. Tá louca? Bom, pega esses negócios aqui de cacto. Aqui, né? É comida. Beleza. Arthur Tropper, nível 2. Charme Pet, tudo mais. Beleza. Arthur. Vem cá. E vira o Shepard que a gente tá precisando com urgência. Nessa zoeira, a gente pode fazer, então, o novo Trapper. Não pode? Pera aí. Fecha essa bodega. Deixa eu ver. Trapper. Ah, tem um, né? Roger e tal. Tá. Então, tem dois aí. Vamos pegar, manter o Shepard aí. Tá pegando os animais. Mas, com sorte, ele não morre, que nem o seu antecessor. Espero. Eu. Mas, bom. Vamos ver se ele pode agora alimentar a galera. Será que pode? Olha lá. Arthur. Aprendiz Shepard. Tá vindo, acho que, alimentar a bicharada. Aí sim, hein? Daqui a pouco, quando eles terminarem aí de pegar todas essas tranqueiras aí em volta, eu já posso mandar, então, eles... Opa. Mais tecido. Eu posso mandar eles... Opa. Mais tecido também. Fazer umas cerquinhas e tal, pra ficar menos feio, né? Olha lá. Comidinha e tal. Bicharada tá comendo. Tá. Faz aqui também, né? Gasta muito disso. Vai muito mesmo. Olha aí. Aqui, ó. Podia começar a pegar isso aqui, mas vai dar um trabalho, né? Pegar um por um. Nossa. Nossa, nem de pensar. Mas dá. Dá pra fazer isso aí, sim. E aí? Vamos dar uma olhada pra ver o que eles estão fazendo de bom? Bom, agora eles vão estar pegando as coisas, né? Na verdade. Bom, legal, cara. Já pegou aqui e tá levando pra cidade. Sucesso. As florzinhas, né? Florzinha também usa... Bom, tá de boa, sim. Vamos manter assim. Dá bastante coisa aqui também pra plantar as árvores. Tá. Deixa eu ver... Peraí, peraí, peraí. Invasores se aproximam. Um segundo, deixa eu ver. Um, dois negócios de árvore. Acho que não. Eu acho que eu prefiro... Um pouco mais de comida. Deixa eu ver... Bom, tudo bem. Invasores se aproximam. Ah, legal, cara. Não tô vendo nada. Vocês tão vendo? Também não. Ah, deixar entrar. Às vezes dá pra deixar entrar pra testar o turnip shooter. E aí? Arthur morreu. É, a vida de um shepherd não é muito longa. Ainda mais quando a gente não tá nem vendo bicho. Arthur. Foi mal. Amizade? Tá, da próxima vez eu ataco primeiro. Ou eu tiro as árvores pra ter certeza que ninguém tá sendo atacado. Ai, meu saco alado. Caramba, que zoeira isso. Tá indo aí, né? Vamos matar esse bichão. Vocês já pegaram os arcos novos? Deixa eu ver. Deixa eu ver... Não, não é isso aqui, não. Arco recurvou, mas 35. Isso mesmo. Agora tá batendo mais. Hum, o dano é mais pra porta, né? Os bichos até que não estão batendo tanto, tanto assim. Ok, ok. Tá de boa. Deixa a galera trabalhando aí. E quando o outro trapper chegar a nível mais alto, a gente pode botar. Inclusive, pera aí. Tá de boa aqui? Tá, né? Beleza. Pegar aí as plantas e tal. Suço. Depois, ó. Os fazendeiros também tem bastante coisa pra fazer. Olha, ó. Bastante. Cactus também, né? Pra plantar. Ok. Ali, não preciso nem me preocupar. Eu acho. O que eu vou fazer? Eu vou cortar tudo. Mesmo que não vá pra pegar. Cortar tudo. Tá muito ruim isso. Tá muito ruim. Isso aqui também dá pra cortar? E se der, já baixa tudo isso aqui. Achei que ia ficar um negócio legal, mas não. Fechou toda a nossa visão. Sacanagem. Deixa aí. Pode tiver o que fazer, ó. Lá vem a galera aí. Passar o machado em tudo. Sucesso. Limpa aí. Onde que eu poderia plantar? Olha, os caras vão caçar lá nos Pins do Inferno. Beleza. Matou. O que é isso? Hum. Lingote de ouro. Bom, galera. Vou ficando por aqui então. Nesse episódio a gente vai terminar de cortar essa zoeira aqui que não deixa a gente ver porcaria nenhuma. E, bom, os animais foram alimentados, felizmente, né? Infelizmente nós vamos precisar de um outro Jimmy. E eu acho que vou até deixar aqui mais um... Deixa eu ver. Craft. Quadrilhada. Tá, a ariana grande. Beleza. Change Hobbs, você vai virar Trapper. It's a Trap. Beleza. Parabéns. Delete. Aceita mais um. Recebemos um novo Jimmy. A saída... Chegou. Parabéns. Vem cá. Uma mulher não tem nome pra ela. Tadinho. Bom, como eu falei, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele seu like e se inscreva no canal. Compartilha os vídeos e siga-nos nas redes sociais. E lembre-se que a continuidade da série depende apenas do interesse de vocês. Beleza? Então, valeu e falou. Vocês estão bugados? Vocês estão bugados? Vamos desbugar.